Olá pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu vim fazer um guia de cuidados básicos para pele oleônica. Primeiramente, algumas dicas que eu vou dar aqui podem parecer repetitivas por você encontrar elas em muitos lugares, mas é que elas são muito importantes. Às vezes a gente acha que só tratamentos caros, produtos caros vão resolver, mas não. A verdade é que são os pequenos cuidados que você tem no seu dia a dia, na sua rotina que fazem diferença de fato. Talvez você passou a vida inteira judiando aí da sua pele, então quando você começar a cuidar ela vai começar a retribuir esse cuidado também. Se você está chegando aqui agora no canal, não me conhece, meu nome é Larissa Costa, sou formada em estética e cosmética, então eu estudei muito sobre esse assunto, não só na faculdade, mas depois de terminar a faculdade, também tem dois anos que eu formei, eu continuo estudando muito sobre esse assunto. Então não é só uma blogueira aleatória de maquiagem vindo falar sobre cuidados com a pele, sobre skincare, é alguém que realmente entende do assunto. Então dê valor a todas as dicas que eu vou dar aqui pra vocês e realmente coloque em prática. Assim que vocês fizerem todos esses cuidados básicos, eu venho aqui com o vídeo ensinando cuidados mais avançados, produtos mais complexos, mais tecnológicos, explicando pra você. Porque não adianta nada, gente. Você pode ir lá no dermatologista agora, fazer um tratamento super avançado, usar um ácido super potente. Se você chegar em casa e não fizer esses cuidados básicos, nada vai adiantar. Bem, uma coisa que faz muita diferença é usar um sabonete facial específico pra sua pele. Nada de usar o mesmo sabonete que você usa no corpo no rosto, tá bom? A pele do rosto é bem mais sensível que o restante do corpo e ela merece cuidados mais específicos. Então procura um sabonete aí facial de pele oleosa, mas evita, gente, usar aqueles de enxofre. Tem muitos sabonetes pra pele acneica e oleosa que eles são a base de enxofre. Geralmente vem escrito assim logo na embalagem, na capa assim da embalagem do sabonete vem escrito que ele é de enxofre. Ele é bom, mas não é bom usar todo dia. Já vou falar aqui pra vocês o porquê que não é bom usar o sabonete de enxofre todo dia. Mas enfim, você vai usar um sabonete específico pra pele oleosa, lavar com ele duas vezes ao dia, de manhã e antes de dormir. Agora, quais são esses sabonetes, Larissa? Qual marca você indica? Gente, você tem que usar dermocosméticos, não só cosméticos, tá? Os dermocosméticos você encontra aí nas farmácias, nessas farmácias de rede, nas farmácias pequenas também. Eu anotei aqui pra não esquecer os que eu mais gosto, assim, baratinhos, são os da Neutrodina, da Active, da Simple e da Nivea. Eles são bons e baratos. Bem, por que que não se pode lavar com sabonete de enxofre todos os dias? Vem um agora dar uma dica muito importante pra vocês. O que que ele faz? Ele retira a oleosidade em excesso. E nada no nosso corpo pode ser retirado em excesso, porque o nosso corpo ele busca a homeostase, o equilíbrio. Se você retira demais o óleo natural da sua pele, sua pele vai produzir em dobro. Ocorre o efeito rebote, porque ela entende que algo ali se desregulou e ela precisa manter o equilíbrio. Então, você tirou em dobro, ela vai produzir em dobro. Então, nada exagerado, tá bom? Ah, esse sabonete aqui resseca a minha pele, gostei, tirou minha oleosidade, vou usar mais vezes. Não, tá bom? Você pode usar sim, porém, não todos os dias. Bem, um ponto muito importante que quem tem pele oleosa geralmente morre de medo é a hidratação. A maioria das pessoas com pele oleosa não hidratam a pele, porque pensam que isso vai causar mais oleosidade ainda. Vai ficar grudando, peguento e a pessoa não quer, gosta de ter aquele aspecto sequinho. Queria dizer pra vocês que hidratação é diferente de oleosidade. Hidratação se refere à água e oleosidade a óleos. Então, os dois são muito diferentes. Você pode ter uma pele oleosa e ressecada ao mesmo tempo sim, porque são coisas diferentes. Hoje em dia, nós temos vários cremes hidratantes específicos para pele oleosa. Mas se você, mesmo assim, não gosta de ficar usando, eu recomendo que você use uma máscara facial uma vez por semana, hidratante mais potente ou que você use um hidratante noturno enquanto você dorme, que você vai hidratar a sua pele sem ficar com ela melequenta, como você não gosta de ficar durante o dia. Então, hidratar durante a noite é uma opção maravilhosa. Outra dica aí pra você incluir na sua rotina é o uso do adstringente. O adstringente, eu acho que o mais baratinho que tem é aquele da Clean Clear. Você também encontra ele nas farmácias e dessas outras marcas que eu usei anteriormente também tem um preço legal. O adstringente, ele fecha os poros, porque quem tem pele oleosa, na maioria das vezes, também tem poros muito dilatados. Então, ele vai estar fechando esses poros, só que, gente, esse processo de limpar a pele com sabonete pele oleosa, usar adstringente, isso resseca a sua pele. Por isso a importância de hidratar. Pra você que gosta de usar maquiagem e ver ela craquelando muito aqui, acumulando aqui na região da olheira, isso é por falta de hidratação da pele. Bem, uma dica super preciosa agora é sobre a textura, o acabamento do hidratante que você vai usar. Hidratante, protetor solar, várias coisas. Elas podem ter o acabamento de creme, gel, óleo, gel creme, serum. E o ideal pra pele oleosa é a textura gel creme. Vim pegar aqui meu protetor solar pra mostrar pra vocês. Ele é da Profuse. Ele é um pouquinho caro, mas eu comprei na promoção, então foi bem conta. Fator 30 não precisa ter fator maior que isso, tá bom? Depois, se vocês quiserem, eu venho fazer um vídeo explicando tudo. Mas ele tem a textura gel creme. Isso faz com que ela não seja tão seca como o gel. Até porque protetor solar em gel é muito caro e nem tão pegajosa quanto o creme. Então ela deixa esse aspecto sequinho que não vai te irritar. O protetor solar, ele também tem que ser facial. Por quê? O protetor solar corporal, ele geralmente é daquele sundown e tal, e aquilo lá é pra usar na praia. Ele tem uma textura mais oleosa que é pra ele não se dissolver na água do mar, na água da piscina. Então use um protetor facial específico, de preferência em textura gel creme. Os hidratantes que você for usar, também procure nessa textura de gel creme. Outro ponto que vale a pena salientar aqui é a questão hormonal. Eu, por exemplo, nunca tive pele oleosa, mas há sete meses eu parei de tomar anticoncepcional. E isso deixou, desregulou meus hormônios, né? E deixou minha pele muito oleosa. Então até por isso que eu tô fazendo esse vídeo aqui pra vocês. E até com algumas acnes. E a maioria das peles oleosas e das acnes, elas são formadas por questões hormonais. Então se eu for falar sobre acne aqui, vai ficar um vídeo muito longo. Se você quiser que eu faça um vídeo sobre acne aqui, deixa aqui nos comentários que eu venho fazer sim. Falando tudo sobre acne, em qual região ela é hormonal. Muita gente deve estar aqui nesse vídeo. Cuidados com pele oleosa, porque tem acne, né? E tem pele acneica. E se você tiver uma pele acneica por questão hormonal, você tem que tratar a questão hormonal, tá bom? Tanto que todas essas dicas que eu tô dando de usar sabonete, hidratante, ajudam. Mas se sua acne for hormonal, você não vai estar tratando a causa da sua acne, da sua oleosidade. Bem, a última dica é uma dica maravilhosa, que é o uso da argila. Argila verde, argila branca. A argila é um produto barato e que é muito eficaz no controle da oleosidade. Também não é pra usar todo dia, é pra usar uma vez na semana, a cada 15 dias. A argila, você não pode comprar ela nessas lojas de produtos naturais, que vem tudo em saco. Porque ela não é refinada. É uma argila que pegaram ali do rio e colocaram pra vender. E isso pode causar muita alergia, porque ela vem junto com rejeitos do rio, que pode ter algo químico, que pode fazer mal pra sua pele. Então procure argilas em qualquer loja de cosméticos você acha, tá bom? Uma bem barata que eu gosto, ela se chama Hidra Mais. É uma linha que tem várias coisas facial, corporal. E essa linha de argila deles é bem barata e bem legal. Vai procurar argila verde, argila branca, argila rosa, que é pra peles sensíveis, como a minha. Lá no Instagram eu já fiz vídeo ensinando como usar argila. Mas se você não me acompanha por lá, é arroba larissacosta.bs, vou deixar aqui pra vocês. Você vai colocar uma colherzinha de argila com uma colher e meia, mais ou menos, de soro fisiológico. Mistura ali, aplica. Não espera ela secar completamente, tá bom? Quando você vê que ela começou a secar, você vai lá no banheiro e já enxágua. Você vai ver o tanto que a pele fica sequinha, porque a argila absorve bem a sua oleosidade. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e das dicas. Como eu disse lá no início, são cuidados básicos. E às vezes a gente não dá o devido valor a eles. Mas eu te garanto, gente, se vocês começarem a fazer essas dicas, sua pele vai melhorar muito. Porque são essas pequenas coisas que fazem a diferença. Essas pequenas coisas são muito mais eficazes do que uma grande coisa isolada. Por exemplo, o tratamento capilar. Eu sempre dou dicas lá no meu Instagram de receitinhas caseiras, produtos naturais, baratinhos. E você usar esses produtos toda semana é muito mais eficaz do que uma vez ao mês, uma vez a cada dois meses. Você ir no salão fazer uma hidratação, cara, a constância é muito mais importante. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo e até a próxima.